Essas últimas semanas eu fui fortemente assediado pelo iFood, que me oferecia cupons diariamente. Teve dias que eu recebi até mais de um cupom para que eu comprasse no iFood, que eu fizesse pedidos no iFood. E eu acabei fazendo acho que uns 3 ou 4 pedidos nessas últimas semanas, justamente pela questão de eu ter recebido o cupom. Se eu não recebesse cupom, muito dificilmente eu ia fazer pedido no iFood. Então o cupom foi um gatilho motivador para que eu fizesse pedidos no iFood nessas últimas semanas. E eu vejo várias horas que estão começando, que estão no início da jornada, que não usam esse recurso, que não usam essas ações com cupom que são muito poderosas, que elas ajudam demais você a melhorar seus resultados, a melhorar suas vendas, a atrair novos clientes. E nessa aula eu vou falar de 5 ações que você pode usar na sua loja virtual que vão melhorar muitos resultados. A primeira ação é você criar cupons e oferecer cupons para clientes fazerem a primeira compra. Então o cliente já conhece a sua loja, ele já entrou na sua loja, mas ele ainda não decidiu comprar. Então ele está ali ainda pensando, ele está com alguma objeção ou com algum receio de comprar na sua loja. E quando você oferece esse cupom, ou incentivando a primeira compra, é aquele empurrãozinho que faltava. Faltava um empurrão ali, ele já estava quase comprando. E o cupom é aquele empurrão final que faltava para ele realmente decidir comprar de você. Então você utilizar cupons incentivando, motivando a primeira compra funciona muito. E você precisa colocar isso em prática na sua loja virtual. Uma segunda ação também que funciona demais é você pegar ali a sua lista de clientes. Tem clientes ali que compraram de você, sei lá, 2 meses, 3 meses. Claro que depende do ciclo de compra do seu segmento, do seu mercado. Tem mercados que o ciclo de compra é menor, tem mercados que o ciclo de compra é maior. Mas você pode extrair uma lista de clientes, que eu chamaria de clientes inativos, que são clientes que já compraram de você alguma vez, mas faz um tempo que eles não compram. Você extrai essa lista de clientes inativos e você oferece um cupom para esses clientes comprarem de você novamente. Você convida eles a voltar para comprar de você, a voltar para a sua loja. Esse cupom vai fazer esse papel desse motivador, desse incentivador para que esse cliente passe a comprar de você novamente. Uma terceira ação que você pode colocar também é que normalmente o cliente vai entrar na sua loja, ele vai sair, vai pesquisar, depois ele pode voltar atrás de um produto e tudo mais. E nessas que ele está visitando, você pode oferecer um cupom. Quando o cliente vai sair da loja, você pode oferecer para ele um cupom de desconto para ele se cadastrar. Você fala, se cadastra e ganhe X% na sua primeira compra, cadastra e ganhe frete grátis na sua primeira compra. Você dando esse cupom para o cliente se cadastrar, seria um motivo maior para ele se cadastrar, ele ainda não comprou, mas você quer que ele deixe o contato dele, você quer que ele deixe os dados dele e você oferecer esse benefício, essa recompensa para ele, vai fazer com que muitas vezes o cliente deixe o cadastro. E com o cadastro do cliente você consegue fazer outras ações, você consegue fazer uma comunicação mais assertiva com ele. Uma quarta ação que funciona bastante também, é quando você às vezes tem alguns produtos, ou você tem uma categoria de produtos na sua loja que ele encalhou ali, não vendeu tanto quando você achou que ia vender, eles estão meio que encalhados. Aí você precisa vender aqueles produtos para que o dinheiro volte para o seu caixa, você tem que movimentar aquele estoque para que o dinheiro volte para o caixa e aí com esse dinheiro em caixa você invista em outras coisas. E aí você criar um cupom para essas categorias ou para esses produtos, para você motivar que as pessoas comprem aquilo com um desconto que seja realmente interessante para o seu público, vai fazer com que você venda aqueles produtos que estão encalhados e esse dinheiro volte para o seu caixa e movimentar ali o seu estoque, movimentar o seu caixa. E a quinta ação é você oferecer cupons para recomendação. Eu já falei isso em outras aulas, onde você, o cliente que já é seu cliente, ele recebe um incentivo, ele recebe um cupom para ele recomendar você para amigos. E aí, tanto ele que recomendou, recebe um cupom, esse cupom ele pode usar na próxima compra, tanto a pessoa que recebeu a recomendação, tanto o amigo também recebe um cupom para a primeira compra. Aí o cupom pode ser de um valor percentual, um valor fixo, um frete grátis, algum benefício em forma de cupom para que tanto quem recomendou, tanto para quem recebeu a recomendação sejam incentivados, sejam motivados a comprar de você. Essas ações, elas são usadas muito pelas grandes players, pelas grandes lojas e você precisa usar isso também na sua loja. E usar cupom hoje é muito simples, com todas as plataformas você consegue criar cupons de maneira bastante fácil. Claro que você tem só que tomar cuidado com o que eu falei naquele começo, de você não chutar um valor no cupom, você tem que calcular ali algo que não vai comprometer a sua margem e que realmente vai fazer sentido na sua ação. Mas a utilização de cupom, com certeza, vai fazer com que você movimente mais as suas vendas, vai fazer com que você atraia novas pessoas, porque isso é um incentivo, é um benefício que os clientes hoje estão acostumados e os grandes players estão usando cada vez mais de forma agressiva. Então, você usar isso, eu tenho certeza absoluta que você vai colher grandes resultados. Se você gostou dessa aula, deixe seu like, deixe seu comentário aqui também se você ficou com alguma dúvida, se você já usa alguma dessas ações e os resultados que você teve, compartilha aqui com a gente. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas que vão ajudar você a começar o seu e-commerce da gente certa, a alavancar as vendas nas solas de virtual também, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima aula.